Fala pessoal, beleza com vocês? Olha só, o vídeo bem rápido, a gente tem uma emissão urgente aí para vocês, tá? Esse babaca aqui, o nome dele é Owen Jones, ok? O cara, pelo sotaque dele deve ser inglês, se eu não estiver enganado, pelo sotaque do inglês dele deve ser inglês, da Inglaterra, é inglês. Então gente, tem uma emissão para todo mundo, eu vou deixar o link do canal dele aí embaixo para vocês, tá? Todo mundo, todo mundo, vamos mostrar nossa força, assim como a gente mostrou para eleger o Bolsonaro, vamos mostrar nossa força para esse idiota que ele está detonando o Bolsonaro, ele é totalmente a favor da esquerda, ele é totalmente contra o Bolsonaro, gravou um vídeo anti-Bolsonaro, tá? E apoiando toda a esquerda. Então vamos lá no canal dele, todo mundo dá um dislike lá, geral, mas tem que todo mundo lá, gente, vamos geral, dá um dislike nesse cara, é um esquerdista safado que está detonando o nosso presidente, não pode, a gente não pode permitir isso, tá? Ele já está com mais dislike do que like, mas agora é hora da gente ir lá em peso, o canal inteiro aqui e detonar esse babaca. Owen Jones, o nome dele, vamos lá detonar ele. Fuck you, Owen. Owen Jones, o nome dele, vamos lá no canal do 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 canal